E agora está comigo a irmã Irani Rupoulo, que é presidente do Conselho Superior, que teve uma fala na abertura desse quinto congresso de educação, congresso realizado pela NEC, a Associação Nacional de Educação Católica, e que traz como tema inovação, sustentabilidade e humanismo solidário. Nós falamos tanto na educação católica, ela preza muito pelo humanismo solidário, né irmã? Tanto que dentro das escolas católicas nós trabalhamos com um olhar voltado a isso, por meio dos voluntariados, pela essência missionária, entre tantas ações que são feitas. Mas irmã, eu gostaria de perguntar, este tema do congresso que a NEC nos propõe, tem alguma relação com as falas do Papa Francisco, lá em 2017, na Jornada Mundial da Juventude na Polônia? Veja, quando nós lemos os três temas do congresso, inovação, sustentabilidade e humanismo solidário, não precisamos lê-los nesta ordem. Eu até poderia dizê-los na ordem inversa. Humanismo, por quê? O que de fato faz a educação, se não humanizar? E qual foi o tema do Papa Francisco, no ano de 2017, na Polônia, quando se traz de volta o sentido da vida, porque talvez não haja sentido algum pensar em sustentabilidade sem encontrar o sentido da vida humana, expressa no humanismo. E como encontrar o sentido da vida humana, se não se trabalhar o sentido da crença, da fé, da religiosidade, que por um lado se perdeu no convívio social. Então, humanismo, sustentabilidade e inovação tem a ver sim com educação, tem a ver sim com fé, tem a ver com o sentido de vida e tem relação com todo esse grande, forte e intenso trabalho do nosso Papa Francisco. E para a educação católica, como que esse tema do 5º Congresso, educação por meio da inovação, da sustentabilidade, do humanismo solidário, como que essas temáticas, elas podem fortalecer o desenvolvimento e o crescimento também da educação católica no Brasil? Veja, é que a educação católica, a semelhança de toda a educação, ou seja, dentro desse sistema nacional, abrange da educação infantil, a educação básica e a educação superior. Quando se recorta interesses, naturalmente que a educação superior tem um foco para o conhecimento, até para o estudo do humanismo, porque a educação superior precisa trazer o conhecimento científico, a discussão teórica, a fundamentação e a prática. Já a colaboração da educação superior, fico ainda na ideia do humanismo, poderia pegar qualquer um dos temas. A fundamentação teórica trazida pela educação superior tem que olhar a aplicabilidade no todo, para ajudar o avanço da ciência e qualificar o convívio da experiência educacional. Então, humanismo, sustentabilidade e inovação precisam da sua reinvenção teórica e da sua reinvenção prática. Muito bom. É a necessidade também, né, irmã, da própria educação, dos próprios educadores, buscarem essa inovação e trabalharem essa inovação dentro do espaço da sala de aula. Irmã, outra coisa, esses temas, ao longo dos outros congressos, eles acabaram se repetindo. Como que a senhora observa, assim, a evolução, o crescimento, tanto dos palestristas, como que também dos congressistas, em meio, não só a esse quinto congresso, mas em meio a todo esse universo e essa vocação de educar? Eu vejo da parte dos congressistas até uma fidelização. Muitos congressistas que acompanham todos os congressos seguem, seguem, porque dizem eles que retornando às suas escolas, implementam essa reflexão, implementam na prática essas discussões e mais. A interação também dos intervalos, no momento que, durante até uma palestra, uma pessoa conversa com a outra, vem uma pergunta, vem outra, vem um despertar, vêm luzes e essas luzes conduzem ao novo dentro das próprias escolas. Então, eu vejo da parte dos congressistas esse aspecto. E da parte das palestras, dos palestrantes convidados, uma busca pela organização dos congressos de dar um passo adiante. Nós ainda estamos precisando sempre avaliar e acompanhar se as expectativas dos congressistas estão sendo atendidas pelos palestrantes. Mas nós acreditamos que, nessa interlocução, vamos abrindo sentido para os novos congressos. Irmã, muitíssimo obrigada. Assim, as suas falas também nos oportunizam uma série de possibilidades, uma série também de privilégios, na verdade, frente à educação. E perceber que essa educação é uma educação que dá certo a partir do momento que pensarmos na pessoa. Então, muito obrigada. Um ótimo congresso para todos nós. Obrigada. Obrigada a vocês também.